Diana, vamos vendo aqui as tuas imagens enquanto o teu irmão recupera o fogo. Vamos vendo imagens tuas por uma simples razão. E também vais-me explicar isso. Há nomes para estas acrobacias de fases. Nós conhecemos o looping, não é? Eu fui andar contra o Tony Garção, conheço? Luís Garção, desculpa. Estava no nome também. Luís Garção. Às tantas ele dizia, olha agora... Força G. Ah, estamos aí, não sei quanto força G. Que é uma coisa espetacular, que é... Ele esperava que eu lhe respondesse às coisas, não é? Diz-me. Isto é bom invertido, tem números para todas as manobras. E normalmente estas imagens já são de alguns anos. Não, são recentíssimas. Estou brincando. Não, mas eu vejo pelo equipamento que uso, pelas manobras que faço, porque todos os anos eu vou introduzindo manobras novas. Todas elas têm um grau de dificuldade, têm nomes, têm uma quantidade de G. A fazer peões, a gastar pneus. São peões no chão. Isto é proibidíssimo. Isto é o teu avião. Porque há sempre um risco que há, em todas as manobras. Da manobra não sair exatamente como nós esperamos. Apesar de treinarmos, eu antes de pôr uma manobra no espetáculo, treino no mínimo 70 vezes a mesma manobra. E tenho que ter aquela velocidade, aquela altitude, enfim, porque as coisas corrombem. Por isso tenho que ser muito, muito, muito treinado. As pessoas não têm ideia. E muitas vezes até treino fora do avião. Ou seja, estou quase a 400 km por hora. Muitas vezes a 30 metros no chão. Por isso, como devem calcular, não tenho assim muito tempo para reagir. Então, o que nós fazemos é, fazemos o chamado voo de cadeira e o walkthrough, que é, vou fazendo as manobras, muitas vezes, por exemplo, estou na praia, deitada, não é? O meu irmão se tarfara, o quê? E estou a fazer as manobras na minha cabeça. Vou começar com uma viril, sete voltas, e depois as coisas, vou levar, depois faço com a invertida, e faço as coisas assim. Isso é de um avião de brincar, é o que tu precisas. Pois, exato, exato. Tu és de um filho, com um avião. Mas, e faço as manobras, vezes e vezes sem conta, mesmo antes de entrar para dentro do avião, faço as coisas, vou, levanto-me, vou fazendo as coisas em pé, pareço uma maluca, não é? As pessoas, às vezes, aquela não rola muito bem. Não, não, rolo, isto que normalmente faço é dentro de um avião invertido, ao contrário, a 400 km. Mas, mas... Ah, é só isso? Ah, está espetacular. Ah, estou a explicar, para o meu Deus. Como é que faz o fumo? É óleo no escape, é o quê? O fumo é um óleo, exatamente. É um óleo caríssimo, 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 caríssimo. Também em Portugal. Não foi só óleo de fritar, batatas. Vás às hamburguerias, óleo. É por causa dos verdes e dos amigos do ambiente. Não, porque não podemos, não podemos. Era muito boníssimo, mais barato. E há quem não esteja tão preocupado com o ambiente, mas eu, efetivamente, tenho que estar um bocadinho e usamos este óleo, que é amigo do ambiente, e sai, precisamente, no escape, e à temperatura que o escape sai depois, queria este fumo, que eu sou para espetáculos aéreos. Para armar. Para marmar. Vazão. Podias ter isso. Podias ter...